Bem que está chegando o Natal, bem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Faz uma ligação lá, deseje um Feliz Natal para os seus amigos, para a sua família e que Deus esteja com você no ano que vai se iniciar em 2024, em nome de Jesus. É isso aí pessoal!